Fizeram o quê? Só se perdeu a volta no aquecimento. Mas fizeram o quê lá atrás? Está um bocadinho mais longe atrás. Para tu experimentar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá atrás, vejo com o pé e vejo mesmo no fundo. Onde? Vamos? Na pista. Sim, sim, sim. Ali a seguir, não ganha-te as terceiras. 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 Vamos lá. 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 Está tudo normal.